Para comemorar seus 25 anos de fundação, o Gastrocentro da Unicamp relembrou pontos importantes de sua história em uma cerimônia que reuniu todos os profissionais que já passaram pelo local. O evento, que aconteceu no auditório da unidade, contou com a presença do reitor da instituição, que elogiou todo o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Significa a estabilidade, significa a consolidação de um grande centro de atendimento à saúde, que é o Gastrocentro. Implantado há um bom tempo e com relevantes serviços prestados à população, à comunidade, projetou o nome da Unicamp com uma atuação de qualidade e de assistência às pessoas de uma maneira extraordinária em Campinas, região e até mesmo para o Brasil como um todo. O professor Antônio Frederico Magalhães, criador do Gastrocentro e também ex-coordenador, esteve presente e demonstrou emoção ao participar da cerimônia. É, com muita alegria e satisfação que eu volto aqui ao Gastrocentro. Eu já estou aposentado há mais de seis anos e o Gastrocentro foi criado na minha administração quando diretor da Faculdade de Medicina. Foi uma negociação muito feliz com o grupo da JICA, japonês, com apoio da reitoria e nós criamos o Gastrocentro. O primeiro coordenador do Gastrocentro, professor Nelson Ari Brandalize, também marcou presença na comemoração. Para mim, sempre é uma satisfação participar desses eventos, em especial, as moções de agradecimento dos colegas, vendo no passado pessoas que os auxiliaram, pelo menos, que plantaram os alicerces da instituição. Então, plantar um alicerce é sempre um pouco mais difícil do que ficar voando, né? Primeiro precisa levantar o voo. Então, nós nos sentimos muito gratificados ao ver que aquilo que foi um alicerce, hoje em dia é um edifício. O atual coordenador do órgão, professor Nelson Andeolo, lembra que, além do atendimento à comunidade, o Gastrocentro também realiza o ensino dos alunos de graduação da Faculdade de Ciências Médicas, desenvolve pesquisas em diversas áreas do tema e oferece apoio a outros centros da Unicamp. O Gastrocentro tem contribuído, em todos os sentidos, para a gastroenterologia e é uma unidade que dá apoio, então, ao Hospital das Clínicas, ao SECOM, à Faculdade de Ciências Médicas, ao CAISME, ao Hemocentro, né? E, dessa maneira, nós estamos cumprindo o nosso papel. E, nesses 25 anos, então, isso é motivo de muita alegria para todos nós, para os funcionários, os servidores que aqui trabalham. E os próximos 25 anos que aguardem. Já existem novas metas para o Gastrocentro e uma maior contribuição com o ensino está entre elas. Nós pretendemos que, nos próximos anos, a gente possa instalar aqui, no nosso gastrocentro, um curso de mestrado profissional para que a gente possa contribuir mais para o ensino em gastroenterologia, ensino, gestão, tecnologia, né? Na área do aparelho digestivo, enfim. E manter futuras pesquisas e, naturalmente, que a assistência especializada no atendimento aos doentes que procuram a área de saúde da Unicamp para tratamento de suas doenças, tratamento e diagnóstico de suas doenças. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti